Yeah, uh-huh, Portugal está complicado, yeah As rendas, tu não dá para comprar, nem para alugar cubico E não é lugar que se diz, é arrendar, porque é um imóvel, yeah Acabei o curso, comecei a trabalhar, conselho dos meus pais Matei-me a estudar, ordenado de base, mil e duzentos pau Não está nada mal, pouca malta anda a ganhar Comecei a procurar uma casa para arrendar Um pequeno apartamento, só para mim pode ser pequeno Afastado ou no centro, não há o LX Os preços que eu vi, até me cuspi Mil e oitocentos, um tem um em Lisboa Precisa de mil obras, já lá mora uma pessoa Aumenta o rai, até brandoa, ter dois é malstado Menos mil, nem na Madonna Oitocentos paus por uma casa que é uma cava e sodomia Tem uma janela, não é grave e senhoria Mora lá em cima, é minha vizinha, adivinha a sanita e na cozinha Não há recibo nem contrato, ela diz que o bairro é pacato Eu estou por tudo, estou farto, já aceito um vão de escada Surtudo o Harry Potter que não pagava nada Nem ganho para um quarto Estão a gozar comigo Sendo assim, sendo assim Vou ser sem abrigo Com estas rendas altas ninguém aguenta Sair de casa dos papás nem aos 40 Tenho o sofá de um amigo Vou ser sem abrigo Abaixo da ponte Casa dos pais com esta idade Não há privacidade Pinar devagarinho Gimei baixinho Para não acordar a mãe Só quando estamos sozinhos É que sei se ela se vê Quem escreveu os três porquinhos só nos mentiu Pois viviam os três juntos e o lobo era o senhorio Por isso é que os anões dividiam uma casinha e aceitaram mais uma equilina É lógico que vou viver com os meus pais até ser olde Sou nomada analógica e não tenho visto golde Vou ver surpreso que me deboro de limaçantes Ou pior isso e viver para abrantes Um T0 em bom estado tu pensas Abaixo do mercado vai ter surpresas 900 euros, duas rendas sem despesas 10 metros quadrados sem janelas na dispensa Lixo partilhado, frigorifico ao lado Diz que é co-living, não é especulação Ainda cabe um relote em segunda mão A cheirar a farturas e a Santos de leitão Vejo um anúncio de um estúdio barato no Idealista Um achado, resto só umas boa vista Boa área bruta, dei refresh foi apagado Filhos da a**, os governantes não nos tiram desta crise Com estes preços nem arranjo uma marquise Vou criar um OnlyFans, vender os meus feed Vou viver com 10 indianos, bolina o bariz Nem ganho para um quarto Estão a gozar comigo Sendo assim, sendo assim Vou ser sem abrigo Com estas rendas altas Ninguém aguenta Sair de casa dos papás Nem aos florentes Vou dizer a um amigo Divide um banco de jardim comigo Um jardim que tem o wi-fi No paulo, um poteitor no pistério Isolado, ao lado do caminho férreo No estado, já partidou do critério Até vivo acampado num cemitério Ainda pedem 3 meses de renda adiantado Exigem calção e fiador E sangue de uma virgem Uma deixa de carina de unicórnio Certidão do Papa Dizem que eu sou Itón Tenho um amigo que acabou com a namorada Eles não se falam Mas cruzam-se em casa Amor e cabanam uma tenda Juntos para sempre Por causa da renda Comprar em vez de arrendar Dizem os Martins Com guita dos pais também eu falo assim Só tenho uma entrada Se vende dois rinches Em contato com a escritura Seguros e MIS E MT, Euribor, Imposto Se eles juro T.A. e G Taxa de esforço mais seguro Certificado energético Mais valia tu consegues Com domínio e prestação Spread your legs Nasci Na geração errada Foi por um triz Nunca quis Mas vou deixar o meu país Vou ter de emigrar E tentar ser feliz Em cidades mais em conta Como Londres ou Paris Oh, sei lá Tóquio Nova Iorque Hong Kong Assim, sítios mais baratinhos Estás a ver? Yeah Tem que ser